Formalizar a criação da Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros. Esse foi um dos objetivos do evento realizado recentemente no município de Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador, para discutir o assunto. A ideia é de a Câmara de Turismo ser uma instância de governança turística de formato regional. De acordo com a Prefeitura de Camaçari, a proposta foi elaborada a partir das políticas de regionalização criadas pelo Ministério do Turismo e desenvolvidas pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Sobre o assunto e a retomada do segmento do turismo, a gente conversa agora com a Secretária de Turismo de Camaçari, Cristiane Bacelar, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Bom dia, eu, Fernando, também. A todos os ouvintes da Tarde FM, no programa ISSA Bahia. Prazer tê-la aqui conosco. Diz pra gente qual o cenário a senhora vislumbra para os municípios do Litoral Norte a partir da criação dessa Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros, secretária. Olha, Fernando... Aqui é Jefferson agora. Fernando, fala com a senhora já já. Olha, Jefferson, nós sabemos que o turismo com a pandemia foi o setor que sofreu o maior desgaste. Então, a gente está com uma cadeia produtiva sensibilizada, fragilizada, desacreditada, desestimulada. E o papel do gestor de turismo é estar trazendo palavras de otimismo, de convencimento, de... fazendo as pessoas acreditarem que o futuro será melhor. E eu acho que sim, que será melhor, porque pra mim o turismo será o primeiro setor dessa retomada econômica. É ele que vai se rever primeiro. Então, unir forças neste momento é prioridade. É primordial. E essa junção de municípios aqui do Litoral Norte paiano é extremamente importante pra que a gente pegue essa região que é tão linda, tão rica, né, de belezas naturais gigantescas. E você fala desde Lauro de Freitas, a Jandaíra, né, e também mais Dias Dávila, porque você associa todo o litoral mais município de Dias Dávila, que também entrou na Câmara, você mostra uma região de vasto potencial, com belezas naturais indescritíveis. Talvez a gente tenha as maiores praias belíssimas, talvez mais belas do mundo. A gente tem praia que está dentro das mais belas do mundo aqui, dessa região. São 193 quilômetros, né, de costa e de pura beleza, e de muitos atrativos turísticos. Então, unir forças agora é primordial pra que a gente faça um turismo forte. Como é que tem sido a articulação com os demais municípios do Litoral Norte? Qual a participação, por exemplo, esperada de cada um desses municípios pra viabilizar a potencialização do turismo na região? Olha, a gente conta com a unidade de todos os secretários, né, de todo o executivo. Eu ouvi uma palavra do Divaldo Borges, o diretor da Setúr Bahia, no dia do evento, onde ele fala que nós somos engenheiros de desenvolvimento e oportunidade. Então, é o comprometimento de todo o secretariado, é a lucidez dos gestores de cada município dele se entender que o turismo hoje é prioridade, talvez seja um dos maiores geradores de emprego e renda pra uma região, pra um município. Talvez, hoje, o turismo seja o principal gerador de emprego e renda pra essa região aqui da Costa dos Coqueiros. Eu falo isso sempre pro meu prefeito Antônio Alinaldo, que o turismo é capaz de gerar muito emprego e renda pra nossa população. Nós que sofremos aqui com a saída do Complexo Ford, não tenho dúvidas que vai ser pelo turismo onde a gente vai alavancar nossa economia. Então, é o comprometimento dos gestores, dos técnicos que compõem essa Câmara Técnica, é a unidade de todos em gerar calendários de eventos e promoção do turismo. Então, é isso mesmo, é essa unidade, Jefferson, é essa comunhão de pensamentos voltados pra um único objetivo que vai fazer com que a gente se torne realmente uma região forte e talvez a primeira zona turística da Bahia. Cristiane, um dos vetores de crescimento da Bahia no ponto de vista do turismo tem sido considerado o litoral norte. Há uma discussão, por exemplo, para a construção de um aeroporto nas proximidades do Complexo de Sauípe ou naquele trecho. A Câmara de Turismo também pretende discutir iniciativas nesse sentido de articulação com o governo do Estado e com o governo federal? Sem dúvida, Fernando. A gente já está em discussão, já estamos aí com uma agenda engatilhada com o secretário de Estado, Maurício Bacalar. Já estamos encaminhando, aliás, nós já fizemos uma solicitação de audiência com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Uma coisa é eu ir enquanto município, enquanto gestor e secretário de turismo de um município como Camassari, que também já é muito expressivo, é um município gigante, punjante, com 300 mil habitantes, com a inspeção territorial próxima a Salvador. Então, assim, já é uma referência. Mas enquanto a gente chegar como grupo, como costa dos coqueiros, a gente traz um respaldo muito maior. E essa oficialização da Câmara traz essa garantia, porque a gente vai ser um CNPJ completamente legalizado a buscar recursos de fundos, inclusive internacionais. Então, é muito importante, é buscar recursos, é trazer ações. Assim como o aeroporto, nós já estamos pensando aí numa possibilidade de termos um centro de convenções. Esse centro também nos trará muita projeção, né? Porque a gente vai englobar junto a esse centro de convenções um calendário ao longo do ano inteiro. Esse aeroporto é extremamente importante. Ele está ali de uma forma estratégica, porque ele está no meio dessa costa, para atender o fluxo de turismo da região. Então, realmente, são ações em conjunto, ações pensadas, investimentos de grande porte, para que a gente estruture toda a posta do coqueiro e fortaleça tudo aquilo que cada município tem de volta. Uma outra questão que tem acontecido muito é uma articulação com a iniciativa privada. Nós temos o complexo de Sauípe, que foi construído e em um dado momento foi um vetor de crescimento para aquela região, passou por um momento de baixa e aí depois passou por um novo momento de reinvestimento. Nós temos o complexo Baixio, que também é bancado por uma empresa da iniciativa privada. Vocês pretendem também abrir canais de diálogos com investidores estrangeiros ou até nacionais para tentar capitalizar recursos para toda a região? Ou vai haver uma política meio de autofagia, já que os secretários também têm interesses para os próprios municípios? Eu costumo dizer que Rio só corre por mar, Fernando. E quando você se une e mostra a potência de uma região, é muito mais fácil você estar em investidor privado, seja internacional ou nacional. Então, eu entendo que agora a gente tem que deixar as vaidades de lado. Nós estamos em um momento crítico e muito importante econômico do país. O setor turístico precisa fazer a sua retomada de uma forma majestosa, porque ele merece. A Bahia é lindíssima, é realmente uma das maiores produtivas, uma das maiores regiões turísticas que nós temos no Brasil. E essa região do litoral norte talvez seja uma das maiores também do Brasil. É para mim, é... Secretária? É entender que a unidade é importante. Não estamos falando aqui de questões partidárias. E sim, de uma coisa muito mais ampla, né? Muito maior e que vai beneficiar todo mundo. A partir do momento que eu penso como coletivo, eu sei que isso aqui fortalece a mim e a todos os outros municípios. Fortalece a minha população, porque toda a gente atrai investimentos privados de grande porte. Eu falo em geração de emprego, eu falo no aumento de renda e da realidade de vida de pessoas. Certo? Então, eu, enquanto município, eu tenho uma limitação de ação, de investimento, porque eu tenho um território muito menor do que se eu formasse 193 quilômetros dessa costa inteira. Então, eu acho que é momento de união. Eu sempre digo que a palavra de ordem é unidade, porque só assim nos tornaremos uma grande potência. E quando eu falo em nos tornar uma grande potência, eu falo que Tematari se tornará uma grande potência, que Mata de São João se tornará uma grande potência, e os demais municípios também se tornarão uma grande potência. Então, realmente, é um esforço deixar a vaidade de lado e todos, em detrimento do único objetivo, né? Que é o desenvolvimento amplo e tornar esse turismo pujante como ele deve e já foi um dia. Então, realmente, eu acredito que essa união de fontes, a gente vai estar aí sim, muitos investidores lá com baixos, Camarçaliz também, essa região aqui, que está muito os investidores nos procurando, conversando, empreendimentos para vir, mas, assim, dialogado com o restante da Costa, para que a gente possa realmente desenvolver de uma forma única, né? E lá, hoje, estreita, a Jandaíra. A gente está conversando aqui com a secretária de Turismo de Camarçaliz, Cristiane Bacelar. Eu falei mais cedo, secretária, que a proposta de criação dessa Câmara de Turismo foi elaborada a partir de políticas de regionalização, não é? Criadas pelo Ministério do Turismo e desenvolvidas pela Secretaria de Turismo aqui do Estado da Bahia. A fonte de renda para incrementar o turismo na região, a senhora citou, por exemplo, os fundos internacionais como uma possibilidade, mas haveria alguma fonte de renda mais local sendo buscada também, local que eu falo, em nível nacional, estadual também, e em articulação com os governos federal e estadual. Como é que tem sido essa articulação? Sem dúvida, GF, sim. Nós estamos aí já com uma audiência engatilhada com o secretário de Turismo do Estado, Maurício Batalá, e dialogar com o governo do Estado, sim, mostrar todo o nosso potencial, todos os projetos que já temos aí em andamento, e assim também ao governo federal. O governo federal entende que a retomada do turismo vai ser um fator preponderante para o fortalecimento da economia. Então, a gente já está aí com a agenda engatilhada, vamos sim levar todos os nossos projetos e pleitear tudo aquilo que a gente pode trazer para a região. Então, realmente, a gente conta, espera e tem certeza que a gente vai ter um retorno tanto do governo federal quanto do governo municipal, do estadual, perdão. O município, eu creio que os prefeitos e os gestores estão em aberto, com eles abertos, particularmente Camarçari, nosso prefeito está aí bem atento, parceiro do turismo, nos ajudando em tudo o que ele pode para que a gente possa estar aí alavancando toda a economia através do turismo. A gente sabe que o turismo ainda está recuperando as forças, já dá sinais de recuperação, mas ainda tem um longo caminho pela frente, isso por conta dos impactos da pandemia. Qual o prazo a senhora estima ou vislumbra para que esse cenário desejado, esse cenário de incremento do turismo na costa dos coqueiros, no litoral norte aqui do estado, se concretize? Já é, Sessão, eu acho assim, a gente já vem trabalhando o ampliamento das ações porque se for entender que 2022, esse verão, ele já vai ser diferente. A gente sabe que as pessoas estão cansadas do distanciamento, do isolamento, estão cansadas de ficar em casa e mesmo com toda, ainda com máscara, com álcool gel, com toda a responsabilidade que a cadeia tem, isso nós cobramos muito do setor, toda a responsabilidade, todo o cuidado, toda a questão de higiene, a gente já vai sentir uma diferença nesse crescimento econômico. Mas eu creio que nos próximos dois anos vão ser cruciais para que a gente volte a se tornar realmente a potência que éramos. Então essa unidade toda aí vai ser o ponto-chave para que a gente una esforços, una recursos, una projetos, una políticas públicas, para que a gente retome toda a economia do setor turístico nessa região da Poça dos Coqueiros. Então eu acho que esses dois anos agora são de construção, para a gente começar a colher novamente tudo aquilo que o turismo tem e traz para o setor e para a região. Nós estamos conversando com a secretária de turismo de Camaçari, Cristiane Bacelá, e uma pergunta que também é importante fazer é a cidade de Camaçari investiu para obter o selo Bandeira Azul para a Praia de Guarajuba. Como é que está as articulações para a manutenção desse selo? Existe a possibilidade de ampliação desse selo, dessa certificação internacional para as praias do município de Camaçari? Fernando, nós temos dois selos Bandeira Azul, um na Praia de Guarajuba e outro na Praia de Itacemirim. Estamos encaminhando para mais dois selos já em andamento e com a possibilidade de um terceiro. Provavelmente, até o próximo ano, teremos aí Camaçari com cinco selos Bandeira Azul. Existe uma parceria entre poder público e privado para a manutenção desses selos, um trabalho de concentração da população, porque vocês sabem que o selo azul lhe traz a característica de bauneabilidade para a área. Então, você tem que manter a limpeza de água, você tem que fazer essa análise constantemente para saber. Você sabe que a bandeira é chiada todo ano, e se você não mantiver a qualidade da região, você não achia essa bandeira. Então, a gente está trabalhando em parceria com o setor privado, e a CETRE é um grande parceiro nosso com isso, para a manutenção dessas bandeiras, tanto nas ações de análise, de pesquisa, como também nas ações de educação, onde você tem que conscientizar constantemente a população da necessidade de manter praias limpas, sem poluir. Você, na região, você não pode ter um desordenamento do solo. Então, você tem que ter muito cuidado. Então, a gente sempre está acompanhando, sempre fiscalizando, e tenho certeza que a tendência é a gente aumentar os nossos selos. E você sabe que isso nos credencia para um turismo internacional, você sabe que o europeu, o americano, ele busca muito o selo para poder ele se sentir seguro e saber que ele está em um ambiente realmente sustentável, de qualidade, e hoje ele pode aproveitar sem nenhum risco. Então, para a gente é muito importante, isso nos projeta, nós somos o único município do Nordeste que tem todos os dois selos de bandeira azul, e estamos aí recaminhando por mais três. A gente fica com esse título com cinco selos aqui na costa de Camasari. Secretária, para a gente encerrar, a gente sabe que os municípios baianos em geral foram impactados financeiramente pela pandemia, houve queda de arrecadação, necessidade de investimento maior na área de saúde. Como é que a senhora avalia a capacidade atual do município de Camasari para investir no turismo? Olha, Jefferson, como você mesmo disse aí, os esforços foram voltados para a educação, desenvolvimento social e saúde. Educação porque a gente não pode parar. A saúde porque você tinha que unir mesmo para salvar vidas. E o desenvolvimento social porque a população está quebrada, está desempregada, e ela está passando fome. E nós tivemos que entrar com a Secretaria de Desenvolvimento Social com ações muito incisivas, junto da população, para que a gente está aqui para proteger. O município está aqui para cuidar das pessoas. Então a gente tem que estar muito zeloso em relação a isso. Todos os esforços, como todos os outros municípios, foram voltados para esses três pilares. O prefeito Rinaldo entende da importância do turismo, sabe que a retomada econômica de Camasari vai ser pelo turismo. Perdemos a Ford e nossa arrecadação com a saída dela. Então não tem jeito, é injetar no turismo mesmo. Ele está investido na questão de ordenamento de solo, de serviços públicos, essas questões principais. Porque você, para manter o turismo amplo, para manter o turismo grande, você tem que manter o base. Limpeza, iluminação, infraestrutura. E isso ele está fazendo muito bem. Ele uniu todo o secretariado e seu governo, em detrimento da qualidade de estrutura da nossa costa. Consequentemente, nós também estamos dialogando com o governo federal, com o governo estadual, em busca, já levamos aí grandes projetos do governo federal, inclusive de investimento em infraestrutura, nessa questão de identidade visual, de qualidade e unificação do padrão de barracas, centros de artesanato, feixarias. Estamos aí com um projeto lindíssimo de requalificação da Aldeia Ripe. Talvez tenhamos a Aldeia Ripe o maior produto turístico do Brasil. A única Aldeia Ripe habitada no mundo. Então a gente tem um projeto muito grande de revitalização também, de requalificação da Aldeia Ripe. E alguns outros projetos, como centros de convenção, e alguns outros que vão trazer muito impacto desenvolvendo o turismo na região. Ressaltar aqui, aproveitar o programa de vocês, para dizer que nós temos uma marca, e a marca nossa é muito forte, a Costa de Camarçari. A gente vai trazer esse pertencimento para o Camarçariense e para todos aqueles que aqui desfrutam da nossa região. Muitas vezes, Zé Cacom, as pessoas não entendem que Guarajuba pertence à Camarçari, que pertence à Costa de Camarçari. Muitas vezes as pessoas não sabem que Arendep pertence à Costa de Camarçari. Jauá pertence à Costa de Camarçari. Vila de Abrantes pertence à Costa de Camarçari. Busca Vida pertence à Costa de Camarçari. Então, a gente precisa massificar na questão da promoção do turismo, na questão da informação das pessoas, para que a gente colidifique a marca, a Costa de Camarçari. E a união de esforços vai trazer realmente o turismo que Camarçari merece e colocar na vitrine. O que eu falo sempre do prefeito, doutor Elinal, o senhor não tem a dúvida. Eu e a minha subsecretária, Lúcia Bichara, não mediremos esforços para colocar a Camarçari dentre os dez principais municípios turísticos desse país. Porque nós temos qualidade, nós temos riquezas naturais, nós temos produtos delícitos turísticos, e o que falta realmente é essa concentração de esforços que estão fazendo agora, o entendimento de um gestor, porque esse é primordial. Se o gestor não entender que o turismo é uma mola propulsora, o turismo não vai andar no município. Então, esse entendimento é muito importante, o governo está todo alinhado, e tenho certeza que pleitearemos e conseguiremos, sim, recursos em parceria com o governo federal e o governo estadual para que a gente coloque Camarçari no lugar que merece. Cristiane Bacelá, secretária de turismo de Camarçari, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, seja sempre bem-vinda aqui conosco, bom dia, e até uma próxima, então. Eu que agradeço a você, ao Fernando, Géssia, muito obrigada pela oportunidade, porque nós estamos aqui, quando precisar, as suas ordens para falarmos de turismo, para falarmos de desenvolvimento, para falarmos de gerações de emprego, e convidar vocês, para a costa de Camarçari, e sua praia aqui. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, agora são 7h48, na tarde FM. Amém.